Paz que f***, filho da p*** E aí, a minha mãe pode ser? Tô bem com você não, tô falando sério Teu c*** Pega um monte de coisa boa, dá pros outros E pra... que você acabou de conhecer aí Pra me dar um negócio negativo? Você se posiciona em tudo, mas você faz assim Não, você falou que eu sou saboneteiro Você sim, tá sempre de bem com todo mundo E eu gosto de todo mundo É uma boa coisa, mas tem várias coisas acontecendo Por exemplo, Tainá, você sabe que é super grossa Você sabe o que eu falei pra ela? Ah, eu tenho que falar o que? Eu tenho que falar o que todo mundo concorda da Tainá É isso? Não, você tem que falar o que você pensa Exatamente, eu não peguei ali e falei? Eu não falei o que eu penso? Falou o que? Eu tenho que falar o que? Eu tenho disposição com os moleque? Eu tenho? Eu tenho alguma? Pergunta pra eles então Pergunta pra eles! Agora eu criei uma Falar, tem que falar o que você pensa Que palhaçada Alan, pelo amor de Deus Ah, não é isso? Uai Beleza, você não se conectou com a Tainá, eu me conectei Quem disse que eu não me conectei? Então quem está falando que o sabonete é o gato? Porque você tem que falar a verdade Falar a verdade o que? Você sabe que eu conversei com ela? Você sabe? Não sei, deixa claro pras pessoas Eu tenho que chegar aqui e falar Ai, gente, eu falei tal coisa pra Tainá Engraçada, você não costuma gritar, tá gritando comigo Porque você é a pessoa que eu tenho relação lá fora Mas eu posso falar aquilo que eu penso que eu respeito? Mas você é falso Então não me manda tomar um cara Você é falso Filho da porra com você, desgraçado Vai ser Você... Babaca Todos seus amigos Babaca se eu falasse mentira na tua cara Você é falso Falso se eu não falasse pra você Você chega pra mim e fala assim Eu tô falando pra você Eu tô a porra com você Eu não tô falando pra você Eu tô aprendendo, mas você tá fazendo errado Ah, vai ser Você Ah, você também Vontade Engraçadinho Falso é se eu não falasse na sua cara Você falou na minha cara, mas nunca tinha falado Qual o seu basta pra cara, c**** Nunca tinha falado Você chega pra mim e fala Eu estou aprendendo pra c**** com você Isso que eu não aprendo Estou aprendendo pra c**** com você Mas c**** você faz diferente Isso é muito lindo Eu aprendo quando você faz diferente Eu aprendo quando você faz diferente Assim me mostra o c**** que você é Você falou pra mim Isso me mostra o c**** que você é Você falou pra mim olhando na minha cara Fale aí E aí Você falou pra mim olhando na minha cara Não, não, não Seu babaca do c**** Aqui eu tô vendo quem você é, seu otário Eu sou otário se eu não falasse na sua cara, escariano Vai tomar no c****, me chamou de filho da c**** Você também fez o mesmo Eu amo a carreira da c**** da sua mãe Vai tomar no seu c**** Eu não tô falando da sua mãe Aham, falso Eu não tô falando da sua mãe Me chamou de filho da c**** ali Mas eu não tô falando da sua mãe Vai se c**** Eu ia falar da sua mãe Falso do c**** Falso do c**** Falso do c**** Vira pra mim E fala assim Eu tô aprendendo muito com você Eu tô aprendendo muito com você É muito lindo o que você faz E é, e é Você pega Pondeira as coisas Chega pra pessoa e fala Aí ali ó, na oportunidade Dorme comigo todo dia Tá gritando comigo porquê Na oportunidade Dorme comigo todo dia Tá gritando comigo porquê Vai se c**** Cê tá fazendo E aí, a minha mãe pode ser Você não xingou a minha primeiro? Ah, é Fernando Beleza Fernando, beleza Não era isso que você queria? Posição? Me posicionei Isso é bom Agora, o que eu acho que você quer É que eu me disponha com uma menina que eu conheci E eu achei daora Porque os moleques não gostou dela E eu não tenho disposição com nenhum dos moleques Eu chego pra ele e falo Você é daora, mano Você é... Fala um monte de coisa Chego pra ele e falo Você é daora Ué Ué, deixa eu falar então Não quer que eu fale? Pode falar Babaca do c**** Ah, você, Fernando Calma Eu tenho que suprir expectativa de ninguém Eu gosto dela pra c**** E eu já falei os defeitos dela Na cara dela Excelente, assim como eu fiz também É Eu só não consigo admirar quando você faz isso Agora você quer que eu chegue Se tivesse o inverso eu admiraria você E eu tenho que ficar com os moleques porque eu sou homem Nossa que não, c**** Então por que você fala com o saboneto, mano? Exatamente por conta disso Isso aqui? É só sabonetar? Não, isso aqui não Isso aqui é o que? Se você fizer isso o tempo inteiro tá bom Só não queria que você gritasse comigo que eu não precisava Você foi ignorante pra c**** ali Eu não fui ignorante pra c**** Não foi, você veio pra cima de mim, Alan Você veio pra cima de mim Beleza, Fernando Beleza Eu nunca faria com você Eu sou agressivo, você é bonzinho Ah não Você que começou a gritar c**** Você veio pra cima de mim querendo tipo vir Ali eu fui pra cima de você Pro contato físico, velho Eu posso fazer de novo se você quiser Não tem problema com isso E você vai tomar no seu c**** Vamos tomar uma água, amigo Depois você termina de calma Agora eu vim nessa c**** Vamos ver Desgraçadinho Respira 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 De férias com um ex-caribe salseiro VIP Toda quinta, nove da noite, na MTV e no Paraná Plus